Meu nome é Gustavo Miquelinho de Oliveira, eu estudo na Escola de Robótica de São Caetano do Sul. Não faz muito tempo que eu já entrei, faz pouco tempo até, acho que foi no ano passado, mas no final. Eu gosto muito de ir lá porque a gente aprende bastante coisas, aprende a soldar os fios, fazer programações. Algumas vezes a gente monta a Lego, faz programações no robô e lá é muito legal mesmo porque você pode aprender várias coisas que eles ensinam lá. E é bom que você também entre para você aprender umas coisas bem legais também que eles ensinam. Tipo, algumas vezes quando é dia dos pais, dia das mães, dia das mães, eles fazem alguma coisa para a mãe, ensinam-se a fazerem alguma coisa para levar para casa também. Tem essas coisas também que eles fazem para se levar para casa. E é por isso que eu gosto da robótica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho